A Prefeitura de Araguaína, por meio da Secretaria de Habitação, inicia nesta terça-feira, dia 22, o cadastramento das famílias que reside de forma irregular há cerca de seis meses em terrenos próximos ao povoado do Novo Horizonte, que fica a cerca de 13 quilômetros de Araguaína. Está comigo, representando a Secretaria de Habitação, o advogado do município, Danilo Leite. Danilo, como funciona esse cadastramento? A Secretaria Municipal de Habitação está realizando um cadastramento dessas famílias hoje aqui em loco com a comunidade. Onde essas famílias vão vir fazer o cadastro para podermos identificarmos essas pessoas por quadro lote desses imóveis. Para quê? Para fins de regularização fundiária dessas famílias que se dizem pulseiras desses imóveis. Além de fazer o cadastramento, vai ter ainda aquele pente fino para poder constatar se precisam ou não? Sim, o que vai ocorrer após esse cadastramento é a identificação dessas famílias. Porque o que pode haver? Pode haver duplicidade de cadastro. Onde nós iremos identificar, onde ela passará por certos requisitos de acordo com a lei federal para fins de regularização fundiária. Para que ninguém passe nenhum vexame, então já fica logo um aviso. Para quem já tem residência, é bom que nem faça o cadastro. Sim, todos esses procedimentos seguirão os requisitos legais do programa Minha Casa Minha Vida. Onde a pessoa não pode ser proprietária de outro imóvel ou posseira de outro imóvel. Vai acontecer terça-feira dia 22 e vai até sexta-feira dia 25. Esse cadastro vai ocorrer durante toda a semana, pela manhã e pela tarde, no horário de expediente. Com essas famílias aqui, hoje é o início. Onde vamos fazer o trabalho formiguinha com essas famílias, que irá passar para a comunidade para estarem procurando aqui e fazer esse cadastro. Apenas sexta-feira que vai de oito a meio-dia, não é isso? Sim, sexta-feira. De segunda a quinta, até seis horas da tarde. Na sexta-feira, até uma hora da tarde. Muito bem. Conversei com o doutor Danilo Leite, ele que é representante da Secretaria de Habitação aqui de Araguaína. Lembrando que as inscrições serão realizadas na Casa do Presidente de Bairro de Novo Horizonte, da manhã das oito ao meio-dia, como já foi falado, e à tarde das quatorze às dezoito horas. E seta, sexta-feira, quando o cadastramento será realizado apenas das oito ao meio-dia. O endereço da Casa de Dona Francisca Bezerra, presidente do Novo Horizonte, está localizado na rua Gurupi, número 170, setor Novo Horizonte. Os interessados devem se dirigir até a residência, muridos de todos os documentos. As imagens são de Francisco de Assis e Luciano Galvão para o programa Jerônimo Cardoso.